Fala pessoal, sou o Marcão. Para você que é novo aqui no canal, muito prazer. Seja bem-vindo ao canal Revelando a Bíblia 2020. Agradeço pela sua participação, agradeço mais uma vez por estar aqui e que a paz de Deus esteja sobre todos vocês. Bom pessoal, eu quero comentar algo aqui com vocês. Eu tenho ouvido muitas coisas aqui em relação ao eclipse solar do dia 21 de agosto de 2017. E eu tenho ouvido muita besteira, muita gente falando baboseira a respeito deste grandioso evento. Este evento é um grandioso evento e infelizmente tem gente que atribui esse evento a como se fosse, sabe, um nada. Ah, é só um fenômeno natural. Ah, é só umas horas que a luz do sol vai ficar tapada pela lua. Só isso, mais nada, isso é besteira. Mas o que eu tenho visto, ouvido, de gente falar que isso é uma idiotice, não está escrito. Inclusive, gente comentando que hoje seria o fim do mundo. Infelizmente, por falta de conhecimento da palavra de Deus, não conhecem o que Deus disse para a gente, o que ele pediu para que a gente nos orientasse em relação a estes sinais, porque isso é um sinal, é um dos grandes sinais. E o eclipse solar, o eclipse da lua, é um fenômeno da criação de Deus. Se você parar para pensar um pouco, só um pouquinho, você que se diz cristão, você que se diz pregar a palavra de Deus, Você sabe, você que acompanha o canal aqui, você sabe que eu não prego religião. Você sabe, você me conhece, que eu sempre prego Deus, a grandiosidade de Deus, a glória de Deus. E o que você viu hoje, o que você está vendo agora, essa imagem grandiosa, essa bela imagem, esse belo acontecimento, é proporcionado por causa de Deus. Você já imaginou o tamanho do Sol? Mais de 100 vezes maior que o planeta Terra? 400 vezes maior do que a Lua? E ele foi posicionado por Deus a uma determinada distância, posicionou a Terra a uma determinada distância, a Lua e todos os outros planetas têm o seu devido lugar. para que, em determinados momentos da vida da Terra, em determinados momentos que Ele quer conversar conosco através desses sinais, você sabia que Deus conversa conosco através desses grandes sinais? além de usar pessoas, além de usar animais? Pois bem, pessoal, isso que vocês viram hoje, não é uma coisa idiota que aconteceu, como alguns cristãos dizem, porque não conhecem a verdadeira palavra de Deus. porque se conhecessem a verdadeira palavra de Deus, se conhecessem o verdadeiro Deus, esse Deus glorioso e grandioso, que nós devemos dar glória todos os dias, agradecer todos os dias por termos saúde, por termos oportunidade de lutar, de batalhar e de poder futuramente reconhecer, seja hoje, amanhã ou que seja futuramente, reconhecer a sua grandeza, o seu amor, a sua glória que Ele nos deu, que Ele nos dá. e isso sim é uma verdadeira obra de Deus, porque Deus usa, e é onde muitos cristãos, muitas pessoas não sabem, não sabem reconhecer a grandiosidade de Deus, Ele usa da matemática, Ele usa da física, Ele usa da química, Ele usa de tudo para provar a sua grandeza, e mesmo assim existem falsos profetas, porque a Bíblia, Deus não fala que existe um falso evangelho, não, Deus nos avisa que existem os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos doutores, e são essas pessoas que te enganam, são essas pessoas que te levam para o buraco, para o conhecimento escuro, para o conhecimento impuro, sem a verdade, sem o sol, sem a matemática dessa distância, sem a física dessas proporções, sem a química utilizada por Deus, nós não poderíamos estar vivos, porque a distância do sol e a terra, ela foi precisamente calculada por Deus, para que todo tipo de vida aqui existisse, e para alguns, isso é meramente uma idiotice, e como eu disse, se dizem cristãos, se dizem cristãos e não sabem reconhecer que um eclipse solar faz parte da obra, da grande obra de Deus, uma das maiores, das grandezas obra de Deus, isso é um espetáculo, isso que nós vimos hoje, e nós veremos, talvez, talvez, porque isso sim, é um dos sinais, que Deus está nos revelando, antes da volta de Cristo, talvez, tomara que eu não esteja aqui, tomara que você não esteja aqui, mas o próximo eclipse solar, ocorrerá em 2024, em 2024, talvez, para você, que acha que isso é uma idiotice, talvez você veja, em 2024, e talvez você lembre, deste momento, do que os talvez, sejam arrebatados, porque acreditaram na obra de Deus, acreditaram na sua, sublime, sublime, capacidade de criador, de criar tudo o que criou, então pense duas vezes, antes de falar para os outros, que um eclipse solar, que um eclipse da lua, que qualquer coisa, criada pelo, pelo Deus supremo, o único Deus, é idiotice, idiotice, é você, querer, bancar, um de sábio, querer bancar, um de cristão, e não é, coisa nenhuma, ai das pessoas, que te ouvem, ai das pessoas, que dão crédito, para você, porque se esquecem, da grandiosidade, de Deus, e o dia dele, está muito próximo, acredite você, ou não, o grande dia, de Deus, está muito próximo, eu fico por aqui, um grande abraço, a todos, que Deus abençoe, a todos vocês, se você é novo, no canal, se inscreva, compartilhe, esse vídeo, com seus amigos, com seus familiares, um grande abraço, e até o próximo vídeo, e até o próximo vídeo,